No tag de volta galera, temos que dar atualizações aí pra vocês do mercado da bola do Grêmio. O Grêmio segue em busca do centroavante e Abubacar já sinalizou hoje a sua resposta à proposta do Grêmio. Vamos falar sobre isso agora pra vocês, mas antes eu quero lembrar pra vocês da Bet Nacional que tá fechada aqui com o No Tag. A Bet Nacional é uma casa de apostas brasileira focada no mercado nacional, inclusive está totalmente aí patrocinando o gauchão. Então gurizada, entra lá no link que está no comentário fixado, te cadastra, que tu já vai tá me ajudando bastante a se cadastrando lá, né? Porque, pô mano, é nosso parceiro e nosso patrocinador, então se cadastra por lá. E vocês podem também colocar em um real, no mínimo um real, pra sair jogando à vontade lá na Bet Nacional. Lembrando, coloca o cupom No Tag no momento que vocês forem lá se cadastrar e depois fazer o seu depósito. Beleza? Bet Nacional, pra maiores de 18 anos, é óbvio, jogue com responsabilidade. Gurizada, vamos lá, vamos atualizar vocês, porque a Bubacar respondeu. Tivemos um retorno então agora, à tarde, na verdade início agora da noite, né? Desta quinta-feira, dia 25 de janeiro. Lembrando que a gente tinha aí uma expectativa até dia 30, pro Grêmio fechar esse negócio. Porém, foi sinalizado que o Abubacar deve, de fato, permanecer na Europa, mesmo se não for para a Premier League. Então, com isso, o Grêmio volta seus olhos para outro jogador. Para outro jogador. Que também é um bom nome. O nome dele é Verrete, que é o do Vasco, né, cara? Centroavante que teve bons, tem bons números pelo Vasco. Verrete tá com, deixa eu confirmar a idade, tá com 35 anos. É um jogador experiente, jogador matador, artilheiro. E que foi confirmado, aí, essa informação pela TIC Sports, né? Juntamente pelo jornalista Damian Avilagra. Que Verrete está negociando com Grêmio e Serro Portenho. Inclusive, hoje temos, tivemos aí uma imagem, né? Uma foto que foi tirada por um torcedor. Que estava no mesmo voo do Antônio Brum, vice-presidente do Grêmio, indo para o Rio de Janeiro. Não se sabe se já não é para fazer alguma assinatura de contrato. Se já não estava algo avançado, de fato. E a notícia do Abubacar, que surgiu hoje, agora, né? Nesse início da noite. Foi trazida pela Gaúcha, né? Pela Gaúcha ZH. Que, além do Grêmio, teve outros times brasileiros que buscaram informações, aí, sobre o jogador Abubacar, né? Que tentaram negociar com o jogador. E a informação é de que, inclusive, não digo que agora, mas antes, né? De contratarem o Borré, o Inter estava interessado. O Atlético Mineiro, Palmeiras e o Flamengo. Foram alguns dos interessados aí para contratar Abubacar. O Grêmio fez uma proposta, uma oferta formal para o Besiktas, para o Abubacar, um valor de 5 milhões de euros. Cerca de 26 milhões de reais. A proposta aconteceu no fim de 2023. Mas já havia acontecido uma outra consulta na metade do ano passado, durante a incerteza de permanência do Soares. E nos dois contatos, a resposta foi negativa sobre a possibilidade de vir para o Brasil. Então, agora, foi apurado, diretamente lá com o staff do jogador. E, de fato, Abubacar não está com olhos voltados para o Brasil. A questão de ele querer continuar na Europa, por conta de família, também o lado profissional dele, ainda quer permanecer na Europa, Falou mais alto. Ele não achou que esse momento, para ele, seria viável vir para o Brasil. E eu acredito que nem vai acontecer, né? É muito difícil, né? Um jogador que é camarones, depois já se acostumou na Europa, tem sua família na Europa. Aí jogar no Brasil, e aí ter que viajar para fora, ia ser complicado. Mas agora, o Grêmio volta, então, as suas atenções para Verrete. Antônio Bruno está no Rio de Janeiro, e quem sabe seja ele. O Vasco travou a renovação do jogador. Não estão conseguindo fechar um acordo. E, com isso, o Grêmio já está tentando contratá-lo. E o Serro Portenho é outro time que está, também, tentando a negociação de Verrete. Então, está aí o jogador que o Grêmio pode estar anunciando em breve. O que vocês acham disso? Comenta aí embaixo. É um jogador interessante para vocês? Não é? Vai ser uma decepção sonhar com a Bupacar e Viverrete? Lembrando que, o Verrete tem, de 21 jogos, tem 10 gols e 1 assistência. 66 finalizações, 32 para o gol. 7 passes decisivos. 164 duelos ganhos. 42 faltas sofridas. E a nota no SofaScore é de 7.15. Então, é um jogador que tem bons números, sim. E pode ser o novo reforço do Imortal. Beleza? Cruzada, deixa o teu like, te inscreve no canal. E vai na Bet Nacional. Me ajuda lá, irmão. Conto com o cadastro de vocês lá. Fortalece, vai lá e brinca bastante. Tamo junto? Um abraço. Falou. Fui.